Ser goleiro é trabalhar forte e sempre estar em campo primeiro que os jogadores. Com trabalhos físicos e técnicos e orientações dos seus professores, passa a ser fundamental na vida desses jovens. A idade dos meninos já indica, né? Então você tem que ter uma tranquilidade de trabalhar com os meninos, porque possa dar uma técnica, uma tranquilidade para eles se jogar. Eu tenho certeza que o trabalho que eu acabei de fazer aí com mais um Jorgeira, uma experiência grande de mais da conta, né? Trabalha com o Jorgeira e eu estou dando seguimento nesse trabalho. E esse trabalho eu tenho certeza que esses dois garotos aí vão aparecer nesse campeonato. A técnica é aquilo que a gente aprendeu durante quando a gente jogava e com certeza estamos passando para ele e eles estão desempenhando muito bem, principalmente no treino. Jefferson e Vinícius são goleiros do River e como estão em início de trabalhos para a Copa Piauí Sub-21, eles sabem que nesse momento não pode ter moleza. Sei não, porque a gente já passou um tempo parado, passamos quase um mês. Aí daí a gente não pode, porque a gente já está sentindo dificuldade no trabalho, que está sendo forte cada dia e a gente está buscando sempre o melhor. Professor Admar, com eu, o Jefferson e o Fábio, que não podem vir hoje. Mas a gente está aí trabalhando firme, que é para a gente chegar lá na competição, a gente dá o melhor, fechar o gol do River, que é o importante. Moleza, de jeito nenhum, né? É o começo de trabalho importante para a Copa e a competição, porque vem de um ano não muito bom no River. E tem essa competição da Copa Piauí, que é de extrema importância, porque dá a vaga Série D do Campeonato Brasileiro. E no ano que vem é o calendário mais longo, né? Porque o River está sem calendário no outro ano. Então depende muito dessa competição. É dentro desse trabalho que se define o titular. E se depender dos goleiros tricolores, a meta do River estará garantida, com quem for titular, na equipe do Galo. É, esse momento tem que definir. Por isso que a gente está cada dia aqui, uma briga sadia, né, entre nós. Que quem está melhor vai jogar. O professor Admar falou que quem está bem vai jogar. Então a gente está buscando sempre o melhor, que é para a gente estar bem e fechar o gol do River. Nesse treino aí que a gente vai, que o professor Admar, o Delcless, junto com o professor Luquinha, a comissão técnica inteira, vai ver quem está melhor fisicamente, melhor no trabalho. E tem aquela briga sadia entre nós e goleiros, né? Eu, o Vinícius, tem o Fábio também. Então estamos vindo aí de um, praticamente um mês parado. Estamos voltando, estou na primeira semana ainda. Temos muito ainda do que dar, durante o, até o dia 16. E vamos ver quem é o que tiver melhor, vai ser o titular. A Admar e o Delcless explicam como escolher o titular, mesmo sabendo de todo esforço e determinação de seus goleiros. E vamos manter aquele que a gente vê nos jogos, nos treinamentos aí, aquele que tiver mais tranquilidade, né? Quando o goleiro sente que ele é muito tranquilo, está tranquilo para jogar, então a escolha vai ser essa hora. No trabalho, no dia a dia, a gente vai escolhendo aquele que está melhor fisicamente e tecnicamente. Mas claro que isso vai valer também nos amistosos. Aquele que sair melhor nos amistosos é que vai sair jogando. Jefferson tem 21 anos e está no River desde 2014. Tem experiência bastante dentro do clube, mas sabe que vai ter que trabalhar muito para ser titular e vestir a camisa de número 1 do River na Copa Piauí Sub-21. Estou aqui mais ou menos 4 anos e experiência nova, isso não define quem é titular e quem não é. Vai depender mesmo do trabalho, quem está bem melhor, vai defender a equipe do River. Vai depender mesmo.